Fala galera, beleza? Começando aqui mais um High Speed e o foco de hoje é na rodada do fim de semana da Premier League Jogaço aí entre Liverpool e Manchester City Bom, primeiramente eu vou passar a minha dica de aposta e depois eu explico o motivo, ok? Como sempre, como sempre eu ando fazendo aqui nos vídeos Bom, a minha aposta em questão pra esse jogo vai ser no over 4.5 escanteios a um intervalo Over 4.5 escanteios a um intervalo, uma stake small, isso pré-live Bom, o motivo pra eu ter feito essa aposta, que já foi feita, né? Se dá pelo estilo de jogo de ambas as equipes Por um lado aí temos um visitante indesejado que é o Manchester City Uma equipe que detém muito a posse de bola Uma equipe extremamente ofensiva Pega outra equipe que também é extremamente ofensiva Característica do Klopp é de esperar muito a equipe adversária em seu campo E tentar encaixar contra-ataque e infiltração Então a gente vai ter um jogo de muita linha de fundo E um jogo muito central por parte do Manchester City O que acontece é que a gente vai ter muita finalização nesse jogo E pela característica que o livro anda impondo nos seus jogos Vai ter muita força aí no primeiro tempo O que me leva a acreditar em muitas finalizações ao intervalo O que me leva também a acreditar em muitos escanteios Por esse motivo eu acredito que tem muito valor essa aposta aí nos escanteios ao intervalo Apesar de não ter muitos limites Pelo que eu vi, cerca de 3 mil dólares Pra poder fazer essa aposta Mas pra quem tem uma stake menorzinha aí Vale a pena já seguir uma aposta dessas aí Por mais que você possa acabar queimando algumas contas aí na Bet365 Ou outras casas aí menores que acabam limitando o usuário Mas fica a dica de aposta É uma aposta muito boa Acredito ser muito boa pra esse evento E é isso aí pessoal Não vou me alongar muito no vídeo Um grande abraço pra vocês Sigam aqui acompanhando os vídeos do canal da Academia Partilhem com seus amigos Curtam os vídeos E também fica a dica pra galera lá que eu já postei um artigo sobre o BAFTA Sobre a Academia Britânica E as apostas que eu fiz pra essa premiação da Academia Britânica de Cinema Bom, é isso aí galera Até uma próxima E bons jogos